Tá complicado esse nosso lance, tem que mudar seu comportamento Não baixa a guarda tirando a chance da gente entrar no entendimento Você com seu instinto selvagem, era difícil de se domar Se quer amor ninguém te segura, é uma doideira, é uma loucura Faço de tudo pra te agradar Selvagem mesmo sou eu quem sou, pode vir mulher que aqui tem amor Ser garanhão é o meu perfil, sou o mais